Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo à Nação Terosense, a mais um conteúdo do mais alto gado e elegância. Vamos lá! Esse final de semana rolou a primeira perna das quartas de final do Campeonato Paraense 2024. Esse que vos fala fez lives, principalmente, sobre Pai Sanduí e Clube do Remo. Mas as outras partidas são muito importantes e nós iremos analisá-las, sim, com imagens, com garbo e elegância. Vamos falar da vitória do São Francisco contra a Tuna, da vitória do Águia contra o Caeté e também mais algumas coisas das vitórias de Remo e Pai Sanduí. Teve zebra? Tá tudo resolvido? O que tem por trás desses resultados? Caso curioso, queres saber? Eu te chamo. Eu te peço, Nação Terosense. Vem com a E-Nóis. Papi! Salve, Nação Terosense, mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no E-Nóis Terosense. Vamos lá! Jogos acontecendo ao mesmo tempo. Óbvio que o foco das lives foi Remo. Foram, né? Remo, Pai Sanduí. Mas a gente precisa, a gente tem, como esse canal abrange o futebol como um todo, o Parazão como um todo, falar dos outros jogos dessas quartas de final. E a partir de agora, você vai ver com imagens, com visual maravilhoso, tudo o que rolou na primeira perna das quartas de final do Campeonato Paraense, 2024. Eu vou começar falando do jogo que, pra mim, até falei em live, foi a zebra. E eu disse, ó, eu ainda não vi o jogo, a zebra é, pelo resultado, no conceito. Eu vou ver o jogo e ver se o 1x0 São Francisco contra a Tuna foi zebra. E eu vi, não vou ser hipócrita e dizer que vi todo o jogo, pau, não. Eu vi os melhores momentos e vou falar baseado na repercussão, mas também vendo algumas coisas. O time da Tuna e do São Francisco, jogo na Coruzu com o mando do São Francisco. O jogo, pelo que eu vi nesses melhores momentos, a gente pode usar o termo, foi o jogo de trocação, né? Um golaço do São Francisco, mas assim, um golaço mesmo, um belo gol. E tanto o Tuna quanto o São Francisco tiveram chances. O resultado, a vitória nessa primeira partida. Repito, confirmo o que eu falei. Pra mim, o resultado é uma zebra. O jogo não diz isso. No jogo, o que eu vi do jogo. O resultado do São Francisco foi justo, foi correto. Paulo, e agora? A Tuna tem condições de reverter? A Tuna tem condições de reverter. Totais condições de reverter. E acredito até que reverterá. Porém, a Tuna vai precisar de muito mais. Ou de trazer de volta a consistência dada pelo Júlio César a esse time. Teve muita brecha no jogo. O São Francisco chegou além da conta. A ver. A ver. Se a Tuna tá, tipo, virando fio, eu acredito que não. Mas essa semana será de muito trabalho pro professor Júlio César. E aí, sim, a Tuna fará, às vezes, que eu imagino, do favorito no confronto. Caso não aconteça, pelo primeiro jogo, o São Francisco passará de forma merecida. Acho que a Tuna tem mais ferramentas. Acho que a Tuna tem mais condições de reverter. Porém, não será, a partir de agora, surpresa nenhuma, caso o San Francisco Leão de Santarém passe para uma semifinal que é muito importante para o clube santareno. Então, Tuna, pra mim, tem condições de reverter. O jogo fez com que o resultado fosse merecido. Uma trocação nos melhores momentos, pelo menos o que eu vi. E um golaço, um golaço do Leão Santarém. Agora vamos falar de Águia e Caeté. O confronto que eu tinha a mais curiosidade. O Águia sabe usar o Zinho Oliveira a seu favor em qualquer situação. E nesse confronto contra o Caeté, mesmo com essa proximidade da pontuação, blá, 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 o Águia era favorito, porque ele é o atual campeão para esse, jogando nos seus domínios. O resultado de 2x0 encaminha a classificação do Águia. O Águia é um time mais forte do que o Caeté. O Arthur vai ter que tirar um coelho da cartola. Mas é um jogo que é um confronto, que o Águia tá na vantagem, mas não tem nada definido. Talvez o Águia nem tenha feito um grande jogo. Mas o Águia teve as melhores chances. O Águia entendeu que nesse jogo, que você deve estar vendo aí, ele tinha que ser protagonista e forçou a vitória. E o Águia, além de tudo, é um time mais experiente neste momento. No momento da decisão, no momento do mata-mata. Então, pra mim, é um resultado correto, mas que não define. Adianta o confronto pro lado do Águia, mas não define o Caeté ter chances. Eu sempre faço questão de repetir. O atual campeão paraense. O Pai Sandu poderia ter complicado um jogo, mas não complicou. O Pai Sandu teve, e ex-lhe Garcia, o soteio do Nutucupi, a sua peça mais brilhante, depois de um rádio público que o venezuelano levou de The Angels. E na live, até surgiu, tá vendo? Não é a torcida, só pela torcida, é porque o Esli joga e tal. Eu tinha falado, em situações anteriores, que eu acho que o amor da torcida do Pai Sandu pelo Esli tinha muito de folclore. Porém, falei também que o Hélio, pra mim, exagerou. Foi desnecessário a exposição. Mas, também, na live, pós-jogo disse, olha, o Pai Sandu navega em águas calmas. Por favor, Bicolo, não arranje o problema entre comandante e comandado. O Pai Sandu faz um a zero, e parecia, com Biel, e parecia que o jogo ia se desenrolar de forma tranquila. O Pai Sandu podendo abrir mais vantagem, e depois, sim, acalmar o jogo. Porém, não foi isso que se viu. O Bragantino teve uma hora ali que quis mais, né, do que ser só um coadjuvante. Termina o primeiro tempo com uma boa defesa do goleiro, Matheus, e na pressão, inclusive, acho que muito por causa da treta que teve ali entre as comissões técnicas, e isso meio que deu um gás ao Bragantino. No segundo tempo, o jogo estava igual, óbvio, com a vantagem Bicolo, até a entrada do Esli Garcia, e aí, né, um belíssimo passe, uma belíssima enfiada de bola num campo complicado do Vinícius Leite, e uma bela definição do Soteudo no Tucupi. E o Juan faz uma jogada pela beirada, faz o cruzamento, e o Esli bota pra dentro e o Esli é esse que poderia ter feito um hat-trick, mas estava impedido. Remo versus Santa Rosa. No caso, Santa Rosa versus Remo no Baenão. Um primeiro tempo com o Remo jogando igual o que vinha jogando, ainda não dá pra ver, como falei em live também. O Mourinho gobol, mas o Remo faz uma coisa, aproveita as chances que tem. E Chaporran e Filipinho, os pontos do Remo, fazem os gols, Filipinho sai machucado, assim que faz o gol, e o Remo já tinha começado o jogo com desfalques, Ícaro, Pavane e Marco Antônio, o que muda muito o jeito de jogar. Falei em live também, com o meio de campo, com a formação que estava, o Remo parecia, e assim aconteceu, ia jogar muito pelas beiradas. E o Remo fez isso, só que muitas vezes a jogada pensada pela beirada não aconteceu por falta de qualidade das beiradas. Apesar dos pontos no primeiro tempo, terem feito os gols. Acho importante o gol do Chaporran, vi muita gente falando do Filipinho e tal, pelo jeito moririgo de jogar, vão ter que qualificar as beiradas azulinas. O segundo tempo, mano, é um Vesúvio, como diz um amigo meu, é um dilúvio, o Remo consegue o gol com um bom zagueiro Líger, muito bom ter saído o gol do Líger, para também acalmar o frisson que estava sobre a zaga, sobre esse zagueiro. E aí, meu amigo, não tem mais futebol. Tem uma jogada ali, uma perda de bola aqui, uma aposta protagonista ali, e o Remo abre 3x0, no jogo que ele foi o quê? Diferente. Porque em alguns momentos o Remo jogava mal e perdia. Dessa vez o Remo não jogou tão bem, e venceu. E dá a Gustavo Morínigo uma semana mais tranquila, para a decisão, que para mim já está resolvida, a não ser que o Remo resolva fazer, não vou falar esse termo, que vocês sabem que eu não gosto. E o netão, acredito eu, que já pensa na Copa Grão-Pará, e a missão do Santa Rosa, de volta ao cenário da Série A, do Parazão, está resolvido. Deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro, Bet Nacional, está tudo aqui, aciona as notificações, pelo amor de Deus. E já te aviso, na segunda, na volta das quartas de final, esse conteúdo estará na segunda-feira, à tua disposição, te torna membro, que tu vai receber com antecipação. É nóis que heróis! Tchau!